Você era o menino da vila, eu lembro que quando eu ia com meu pai assistir Jogos da Felvera no estádio, a gente saía ali pelo Santana, subia 36, meu pai ia com o radinho na frente, a gente ia atrás, correndo com o moleque, com a bola na mão, e você aparecia seu nome no rádio. Então isso tem uma memória muito afetiva. Então assim, você surge como um menino da vila, em Araraquara, aí você joga no futebol da cidade e de repente você para na Fonte Luminosa para jogar no profissional. Como é que foi essa transição? Sair da vila para ir para a Fonte Luminosa, para o estádio, começar a carreira. Como é que foi essa construção? Bom, eu tenho muito que agradecer ao meu falecido pai, que quando eu era criança eu gostava muito de jogar futebol e de trem. Então meu pai era ferroviário e não tinha. Araraquara é uma cidade de ferroviários. E eu, minha mãe, como sempre, cuidava da gente, não gostava que saía muito de casa, então meu pai falava, pula o muro e vai para a Atlética jogar futebol. E aí, depois, saía da Atlética e jogávamos, quando deixavam a gente brincar ali num campinho fora, do lado da Associação Atlética Ferroviária, aí tinha o senhor Milharini e todo o sonho da gente naquela época era aparecer na televisão quando começou o Dente de Leite, filmado aos domingos de manhã. Sim. Aí, depois de uma certa época, começou a ter em várias cidades do estado, inclusive, de São Paulo. E eu fiz parte, o senhor Milharini montou o time da Atlética Ferroviária. E no primeiro campeonato Dente de Leite eu fiz o primeiro gol, porque o primeiro jogo foi 0x0, no segundo jogo, se não me falha a memória. Aí eu fiz, eu estava no banco do time, entrei no segundo tempo, né? Aí fiz um golaço até de peixinho e ganhei uma medalha contra o Atlas, foi? E não sei, acho que o Atlas deve ter virado o jogo, porque o Armando Clemente é uma das figuras importantes de treinadores, assim como o Zé Lemão, Paulo André, Arani e outros aí, né? E eu fiz esse gol, até ganhei uma medalha do Armando Clemente por ter feito um primeiro gol no Dente de Leite. Aí teve vários passeios, o Cris Namur III montou o Universal, que era de Dente de Leite também, e depois Dentão, né? Acabei, foi muito importante também, um treinador que montou justamente para a gente desenvolver um trabalho legal, que nos incentivou e botou nessa carreira, sempre educando, né? Também joguei uma temporada lá no, seria Juvenil, Dentão para Juvenil, né? No Atlas e no Juvenil, na categoria de base do Palmeirinha, da Vila Xavier. Ali já era uma O? Não, ali no nosso treinador era o Sebastiãozinho, o Sebastião Goulart. E ele era diretor também no Palmeirinha. Acontece que aí levaram o Sebastião Goulart para diretor da Ferroviária, diretor de esportes, se eu não me engano, e ele montou um time da cidade, convidou todos os meninos, porque aí eu já estava jogando no Amador com 17 para 18 anos, 16 para 17 anos. Aí chegamos lá, caímos na mão do Basani, né? Que foi o maior mestre que eu tive no futebol e até hoje, na vida e no futebol, carrego muitas lembranças, muitos ensinamentos dele, que é lógico que aprendi com muita gente, mas o Basani foi o seu superior para a gente ali. Todo mundo que você conversar vai falar bem do Basani. E aprendemos muita coisa, tudo o que acontece hoje ele falava na linguagem lá, ele estava muito à frente. Muito à frente do tempo. Muito à frente. E sem dizer que era nosso ídolo, né? Sim, com certeza.